Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo pra você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, alojassombrada.com.br. Combinado? Então, beleza, bora pro relato de hoje, que é este daqui. Coisas estranhas aconteciam naquela casa. Vamos ver. Oi, Ana, tudo bem? Zóia. Já deve fazer mais de um ano que eu venho procrastinando pra lhe enviar esses pequenos relatos, na verdade. Eu já lhe enviei outros dois que foram lidos no canal. Me chamo Fulanex, já que não vai dizer o meu nome mesmo. E quatro pequenos relatos pra dividir com... E trago quatro pequenos relatos, é isso, pra dividir com vocês e com os assombrados. Relatos esses que aconteceram em uma casa que eu morei em São José, Santa Catarina. Sou uma moça, pra facilitar o entendimento, e se houver nomes, estarão trocados. Como disse acima, eu morei em uma casa em Santa Catarina durante uns seis anos, aproximadamente. Era uma casa geminada, que eu comprei nova, ainda em fase de construção. Durante o primeiro ano, não morava ninguém na casa ao lado, então era tudo tranquilo. No máximo, tinha problemas com as rãs, que eram muitas, mas muitas mesmo. De encontrar, assim, umas vinte dentro e fora de casa no mesmo dia. Não podia nem abrir uma porta ou uma janela em paz, e os pernilongos, que também eram muitos, também já entravam. Bom, mas depois de um ano, mudou um casal pra casa ao lado, e foi aí onde os problemas começaram. Eram barulhos, vinte e quatro horas por dia, e isso foi me deixando mal, e fazendo com que eu tivesse pensamentos ruins. Xingava nomes não muito bonitos, digamos assim. Talvez esse clima pesado possa ter aberto uma brecha, pra que coisas ruins começassem a acontecer na minha casa. O meu filho acordava no meio da noite, dando gargalhadas, e eu tentava falar com ele, mas ele não respondia. Ele só dava risada durante alguns minutos, e aí ele voltava a dormir. Também sentia um cheiro de coisa podre dentro da casa, mas só eu sentia. O meu esposo e o meu filho diziam que não sentiam nada. Mas vamos agora às situações que me deixaram assustadas. Mais um detalhe, dizem que esse loteamento onde eu morei antigamente, era um lugar de desova de corpos. Bom, primeiro relato. Será que foram as almas de Guiana? Bom, como acontece com muitos, comigo não foi diferente. Eu tinha comprado uns pares de meias, né, são meias, e entre elas tinha uma azul com um desenho bem bonitinho. Eu gosto da cor azul, por isso comprei uma meia azul. Usei uma vez essa meia e coloquei pra lavar. Quando fui estender a roupa, notei que só tinha um pé. Aí eu procurei dentro da máquina, procurei em volta da máquina, procurei pelo caminho até o varal, procurei nas roupas estendidas, afinal poderia ter ficado presa em alguma outra roupa, né? Mas nada, não encontrei. Triste, porém conformada, após secas as roupas, guardei o pé de meia limpo, na esperança de um dia a outra meia aparecer. Já tava achando que ela tinha caído entre a parede da máquina e o cesto. Muito tempo depois, acho que foi mais de mês, eu entrei no meu quarto, que era no final do corredor, e me deparei com um pé de meia azul no chão, de frente pro guarda-roupas. Eu peguei bem desconfiada, mas achando que era o pé que eu tinha guardado. Aí fui olhar na gaveta e ela estava lá. Ou seja, o pé de meia que eu encontrei no chão, era justamente aquele que havia sumido. Estranho, porque antes disso eu cheguei a limpar o guarda-roupas e a meia não estava lá. E me lembro bem de ter colocado os dois pés na máquina, pois eu tenho o costume de colocar sempre em pares na máquina e estender em pares também. Já pra conferir mesmo se não tá faltando nada, né? Comentei isso com a minha mãe e só agora, anos depois do ocorrido, ela me perguntou se eu joguei ou queimei aquele par de meias. Mas eu continuei usando. Ela ficou brava comigo. Mas agora já foi, né? Anem assombrados, o que acham disso? Será que foi algo sobrenatural ou teria alguma explicação lógica? Até hoje eu não encontrei uma explicação. Ah, mas também uma coisa que você procurou, procurou, você tá lá todo dia e de repente, um dia aleatoriamente, mais de mês depois, você entra no quarto e tá lá no chão, colocado na tua frente. Que jeito? Da onde caiu? Da onde apareceu? Né? A não ser que você tenha chacoalhado alguma roupa, não sei, né? E aí caiu, mas você ia ver a hora que caiu e aí, né? Então essas coisas acontecem mesmo. Some, depois aparece de um jeito que você fala, ahn? Próxima história dela aqui, ainda nessa casa. Onde foi parar a ponta do aspirador? Bom, nessa mesma casa, um dia eu tava passando o aspirador e tirei a ponta que eu tava usando, aquelas pequenas, né? Pra limpar os cantos e o forro. E coloquei sobre o balcão da cozinha. Aspirei o que eu precisava e fui pegar a ponta pra colocar novamente. Mas cadê a ponta? Tinha sumido. Eu nem saí de perto do balcão. A cozinha era estreita. Fiquei feita uma louca olhando pro balcão e não tava lá. Chamei meu marido pra me ajudar a procurar. Ele olhou por tudo no balcão, nas prateleiras e não tava lá. Então fui procurar nos lugares impossíveis, né? Tipo na sala. Mas eu não tinha nem ido pra sala. Eu fiquei o tempo todo na cozinha. Quando eu já tava ficando maluca com isso, voltei pra cozinha, que era estilo americana. E quem é que estava lá no balcão, no local onde eu havia colocado? O bendito do bico do aspirador. Eu não sabia se eu ficava feliz ou com medo. Mas essa foi mais uma das coisas que sumiram e apareceram. Porque teve outros objetos que até hoje eu nunca mais encontrei também. Essa apareceu, né? Então, às vezes eu fico pensando, gente, será que o nosso cérebro bloqueia, às vezes, aquilo que a gente tá procurando? Porque já aconteceu comigo isso. Você olha, olha naquele lugar, você fala, não tá aqui, não tá aqui. Aí, de repente, você volta, olha, você fala, tá aqui. Como que eu não vi? Isso que eu... né? Aí eu fico pensando, será que o nosso cérebro bloqueia aquele objeto? E aí, ele está ali? Os nossos olhos estão passando por ele. Mas a gente não consegue enxergar. Eu não sei explicar. O cérebro não vai processar que você encontrou aquele objeto. E aí vai parecer que ele não tá lá. Eu não sei, gente, só tô tentando achar uma explicação. Porque eu mesma já parei pra pensar isso. Falei, meu, eu tava aqui o tempo todo. Porque a gente fica tentando achar uma explicação, né? E eu não vi ou não tava mesmo. E depois apareceu, né? Não sei. Quem entende de neurologia, fala aí pra gente. Próxima história aqui. Será que as almas de Guiana queriam se casar? Uai, vamos ver. Ainda nessa casa, em 2019, eu precisei fazer uma cirurgia de septoplastia e sinusectomia. Então, eu fiquei em casa de repouso por duas semanas. O médico tinha me pedido pra me movimentar o mínimo possível pra não correr o risco de hemorragia. Então, eu ficava a maior parte do tempo sentada ou deitada no sofá, só levantando pra ir ao banheiro. Nessa época, eu estava com a minha aliança apertada. Então, eu ficava a maior parte do tempo com ela no dedo mindinho. Eu tava com problema de hipertensão. Então, em uma das vezes que eu fui a ferir a minha pressão, lembro de ter visto a aliança no meu dedo. E depois, estava no sofá. E quando eu olhei pro dedo novamente, ela não tava mais lá. Ok, antes de ver que estava sem aliança, eu tinha tentado pegar o controle da TV, que tinha caído dentro do sofá, entre o braço e o assento. Então, pensei que talvez ela tivesse saído do meu dedo, né, enquanto eu tentava pegar o controle. Como não consegui, deixei pro meu marido fazer isso quando chegasse, pois o sofá era muito pesado e eu não podia fazer força. Ele encontrou o controle, mas nada da minha aliança. Até hoje, eu não encontrei. Era a minha aliança de casamento, de ouro, com nome e data gravados. Eu fiquei triste por isso. Talvez, podem questionar que a aliança caiu no lixo, na privada, em qualquer lugar, né, porque eu não vi o momento exato que ela sumiu, que ela saiu do meu dedo. Mas então, como se explica este outro fato? Algumas semanas depois, eu comprei uma aliança de bijuteria mesmo. Dessas compradas nessas lojinhas de utilidades, não encontrei uma aliança no meu número, e então eu comprei um número acima. Com isso, acabou ficando um pouco folgada. Num domingo, estava preparando o almoço e a aliança caiu no meu dedo. Eu ouvi o barulho dela batendo na porta do forno e caindo no chão. Então, pensei, bom, pego quando terminar o que eu estou fazendo. Isso levou apenas alguns minutos e fui lá pegar a aliança no chão. Mas quem disse que eu encontrei? Procurei embaixo de todos os móveis, dentro do forno, várias vezes procurei em cada cantinho do fogão e não encontrei. Depois disso, precisei chamar um técnico para arrumar o meu fogão. Ele retirou a mesa dele. Ele retirou a mesa dele. Eu até... A mesa dele do que do fogão? Enfim. Eu até olhei. Vai que a aliança foi transportada para dentro do fogão, né? Mas nada. Não encontrei mesmo. Me mudei dessa casa. E mesmo depois de retirar a mudança, as alianças não apareceram. Cheguei à conclusão que lá havia um buraco onde as coisas caem e podem ou não voltar. Ficaram com a minha aliança de ouro e até a de bijuteria. Gente, então, coisas vão para outra dimensão lá nessa casa. Tem um portal lá. Às vezes devolve. Às vezes fala, ah, não, vou ficar com ela. Será que some dali e aparece em outro lugar? E aí, em algum lugar deste universo ou outro, uma pessoa fala, nossa, apareceu uma aliança aqui que eu não sei de onde é. Se alguém achou a aliança dela, vamos começar a trocar objetos desaparecidos e aparecidos. E o outro relato dela, que é este daqui, paralisia do sono. Bom, enquanto eu morei nessa casa, eu tinha paralisia do sono com frequência também. Às vezes até em cochilos que eu tirava na sala ou até em cochilos que eu tirava na sala eu tinha paralisias horríveis. Numa noite, enquanto eu dormia, aconteceu algo horrível. Eu não sei se chegou a ser uma paralisia realmente. Eu não estava deitada de costas como normalmente ocorre. Eu estava deitada de lado. E eu acreditava estar de olhos abertos. Então eu vi um ser negro, mais escuro do que o escuro, com olhos vermelhos. Ele me olhava fixamente e eu não conseguia me mexer e nem gritar. Eu tentava chamar o meu marido, eu tentava pedir socorro, mas não conseguia. Depois de um tempo assim, eu realmente acordei. E eu estava deitada de lado, de frente, para o rosto do meu marido. Eu fiquei dias perturbada com essa imagem. Foi muito estranho, porque a sombra negra estava na mesma posição do meu marido, mas tinha os olhos abertos me encarando. Nessa casa, eu também tive algumas experiências com íncubos e acordava extremamente esgotada. Era como se sugassem toda a minha energia durante o sono e com dores na região íntima. Eu acordava, inclusive, com dores na região íntima, como se realmente tivesse acontecido algo. Hoje, felizmente, não moro mais nessa casa, nem nessa cidade. Voltei para São Paulo e na casa onde moro hoje é tudo tranquilinho. Nada de sobrenatural acontece. Esses são os meus relatos. Quando tiver outros, eu envio. Um beijo para você, para o Matheus e para as crianças. Um beijo para você. Muito obrigada. Então, será que é questão do terreno? Essas coisas vinham porque o terreno tinha algo pesado ali. Por conta dos vizinhos, vai saber que era barulho, não sei o que que acontecia ali do lado e a casa é geminada. Então, será que os vizinhos acabaram fazendo alguma coisa ali e acabou refletindo na sua casa? Por que essas coisas aconteciam? A casa foi construída, era nova, então ninguém tinha morado ali antes de vocês. A não ser que o negócio seja ligado ao terreno. Você fala que começou a acontecer as coisas de fato depois que esses vizinhos mudaram também. Então, vai saber. Parece que algo transitava por ali forte. bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Se tem algo a acrescentar, comentar, sendo com respeito, deixe aqui nos comentários. Se tem uma história parecida, conta para a gente. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau!